O Alentejo Um alentejo melhor, o alentejano fará, que rega com o seu suor o pão que a terra lhe dá. Porta altivo, olhar distante, pele morena e braço forte, ceiva o trigo e a sua sorte na planície escaldante. Numa labuta constante sem futuro promissor, vai gastando o seu vigor pensando o fim que irá ter. Nesta luta para fazer um alentejo melhor. Solidário por condição não é só agricultor, é poeta e é escritor, é pastor e artesão. Até debaixo do chão, como o mineiro também está, mais resoluto não há, que se algo estiver pendente, de um jeito para ir em frente, o alentejano fará. Não será por seu desejo, nem por haver pouco espaço, que vai alugar seu braço para fora do alentejo. Como aí não tem ensejo de fazer vida melhor, para sustentar-se em favor sua mulher e seus filhos, irá pisar novos estrelhos que rega com o seu suor, o alentejano. A razão que lhe deu nova faceta foi soltar-se da grelheta que o prendia à escravidão, livre, sem humilhação. De certo procurará dessa vida dura e má fazer uma vida melhor e regará com amor o pão que a terra lhe dá. A razão que o pão 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 que o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto